Muita gente já quis ser corajoso como Daniel Sam. Banzai! Quis ter um mestre como o Sr. Miyagi. O Sr. é o melhor amigo que eu já tive. Ou uma namorada como a Elizabeth Chu. Ela é muito mais que bonita. Hoje, 3h15 da tarde, vamos matar as saudades desse clássico com um golpe certeiro. Karate Kid, a hora da verdade, na sessão de sábado.